Olá, pessoal! Questão de número 92, regência verbal da FCC. Pause, resolve e volta aqui pra gente corrigir. Pois bem, vamos corrigir. Uma questão que, na verdade, exige do aluno uma decoreba. Ele tem que saber a regência daquele verbo. Então, tem a ver com decoreba mesmo. Claro, tem que estudar análise sintática, saber o que é objeto direto, objeto indireto, preposição, que daí é morfologia, função toda. Mas ele tem que saber a regência de determinados verbos, principalmente de um daqui, ou dois, digamos assim. Pois bem, tá aqui. Primeiro verbo que ele deveria saber a regência. É o verbo corresponder. Que diz o seguinte, o verbo corresponder no sentido de estar em conformidade com, com dizer, regência, preposição, a. Ah, meu Deus, tá lá. Corresponder é verbo transitivo indireto. Como é que eu sei? Eu tenho aqui uma crase. A crase é a junção da preposição a com o artigo a. Então, o que eu tenho aqui que corresponder a? Onde é que tá a preposição? Tá ali, né? Ó, a crase ali, ó. Ele rege a preposição a. De repente, a criatura não sabe onde é que tá a preposição a. Aliás, tem aquela crase lá em cima. Essa crasezinha significa que eu tenho uma preposição mais um artigo ali. Né, pessoal? Se corresponde, corresponde a. Nesse sentido aqui, obviamente. Então, o que eu tenho aqui? O objeto indireto, né? O objeto indireto aqui, modernidade empenhada. E aí, claro, né? Ele quer saber, né? Ali, ó. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o verbo grifado, tá lá, corresponder, acima está empregado em. O que eu tenho que ver? Isso aqui, ó. Verem qual das alternativas seguintes é um verbo transitivo indireto com objeto indireto, tá? Então, aí começa a... Ah, tá, mas já teria que saber isso aqui. É corresponder, qual é a regência do verbo corresponder, pra fazer aí a análise sintática, ver se tem objeto direto, objeto indireto. Enfim, já sabemos que é objeto indireto. Então, ele quer um verbo transitivo indireto. Vamos analisar? Tá aí, a primeira tá aqui, ó. É, ouve, pessoal, o verbo haver, no sentido de existir, ouve um sonho monumental. Verbo haver, no sentido de existir, o que que acontece? Ele não tem sujeito. O que que vem depois dele? Isso, você deveria saber também, que vem depois dele, é um objeto direto. Então, claro, ele vai ser de cara verbo transitivo direto. E aqui, depois eu tenho, né, um sonho monumental, o objeto direto. Não é essa, com certeza. Beleza, né, essa aqui, se o cara estudou, ele não ia ficar nem em cima dela. Ele ia olhar e já, puf, ia eliminar. É, verbo haver aqui, transitivo diretaço. Vamos lá. Nada superará a beleza. Aí tem que ver o que que é sujeito, o que que é verbo, o que que é complemento. De cara, a gente já vê aqui, ó, puf, superar alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, o que? A beleza, o objeto direto. Nada aqui, né, seria o sujeito. Nada superará a beleza. Então, de cara, a gente já vê também que não é. Não tem muito o que eu fazer aqui, pessoal. Se o cara não estudar análise sintática, não sabe o que que é verbo transitivo direto, transitivo indireto, não sabe fazer análise aqui, deu pra bola, né. Então, é complicadinho. Por isso que tem que estudar, tá. Superará verbo transitivo direto, a beleza, o objeto direto. Não é essa, gente, que é um objeto indireto. Vamos lá para C. Aqui, daí, já começa, ó, ele já pega e já pula para um outro lado, já para confundir o aluno aí. Ah, forá, forá, verbo transitivo direto. O único ateu e comunista da família. Objeto direto. Não se ferrou. Ele é o sujeito do verbo, aqui, né, do verbo, do folha ali, né. Fora é o verbo de ligação, pessoal. Eu fui, tu foi, tu foi, tu foi, tu foi, tu foi, tu foi, tu foi. Ó, ele é, no caso do verbo ser, né, ele é o único ateu e comunista da família. Então, é um verbo de ligação, tá. Verbo ser. Já estava no verbo ir aí, né. Verbo ser. E aí, claro, se verbo de ligação aqui, isso aqui só pode ser prejudicativo do sujeito, né. E não é essa aqui, porque ele quer um verbo transitivo indireto com objeto indireto, tá. Sempre que você vai fazer análise sintática, procura ver o verbo, se aquele verbo tem sujeito e o que que vem depois dele. É a melhor forma aí de se resolver uma questão. Sei, não é essa aqui, tá. D. No planalto central, onde? Lá no planalto central. Uma expressão adverbial, de lugar, né. Então, a frase começa aqui. Eu tenho o verbo construir, tá. Então, qual é o sujeito desse verbo? Dá pra ver, né. Ele construíra. Verbo transitivo indireto. O quê? A identidade escultural do Brasil. Pronto, a gente já vê de cara que a gente olha pro verbo e procura o sujeito do verbo. Pra ver se tem sujeito, se tá oculto, não sei o quê, de alguma forma assim. Mas aqui já dá pra ver que com certeza ele construíra, construíra, né. Verbo transitivo indireto. E aqui eu tenho o objeto direto. Não é essa aqui. Claro, só tem mais uma, só pode ser essa, né. Mas vamos lá. Ó, Brasília, aí tem o quê? Ali tem as edicências ali, né. Resultara, pessoal, de cara eu já vejo uma preposição, né. O cara que estudou já pronto, é essa aqui, né. Se resulta, resulta em alguma coisa. Claro que resultara aqui, né. É, era o transitivo indireto. O em tá ali gritante, dizendo, ô, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu sou o transitivo indireto. Eu tô, sou a preposição aqui do objeto indireto. Então, claro, né, pessoal, dá pra ver, com certeza. É só essa que tem um em, uma preposição depois. Questão fácil pra quem estudou. Resultara em alguma coisa, tá o objeto indireto. Com certeza, essa é a correta. E a alternativa correta aqui é a letra E. Próximo dia.